Programa Tô Na Área Um oferecimento, supermercado para e compre e chapelaria Pinotti Ah, é isso aí garoto Você acha que eu voltei? Poposa também voltou, chegou aqui Poposa, qual é a primeira coisa da noite? É, a revolta Da noite, ó A revolta A torcida já gosta, né, o professor, todo mundo já gosta do cara Então o que a gente tem que fazer aqui é só Põe a equipe e deixar o time, né, na boa E todo mundo muda, até Poposa mudou com a gente Tudo isso, Carlinho, o que é, Carlinho? Tudo isso em oferecimento de supermercado para e compre Wagner da Vitaquero, Homem da Midi e da Moda E chapelaria Pinotti É isso aí hoje, com uma voz diferente, garotinho Vamos aqui no Coruja Ou no Coruja não, no Ceará É isso aí, eu estou aqui mais uma vez aqui do lado dele Grande jogador, né O que é, irmão? O Coruja tá ali Eu não disse nada, pô Estou aqui do lado dele, né O João Paulo Ceará Pia, 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 pia Ele gosta de um b**** Tudo bem, é tudo pia E vem chegando também o presidente também agora Tudo na boa, na paz Aí, o presidente Lobão Olha o fera É o fera Tudo na paz E o Lobão também, até de verde ele veio hoje É porque ele é do lado verde, eu não entendo Não sei como é que é esse negócio Estou aqui do lado dele, do Coruja A cara de uma Coruja Bota a Coruja aí do lado dele, vê se não é igual A edição faz tudo isso, garoto E tupeido É isso aí, oferecimento pro Mercado Para e Compre Pelaria Tchê Finote Vai, vai Vai, vai De novo, de novo, de novo Vá É isso aí, pai Que é isso, hein Aí, depois o Ravani disse que sou eu Depois, né Romão, depois o Cabo disse que sou eu, né Romão, que Ramão é igual o Toscano Neto disse como foi Ramão Ramão, ele disse Romão, não foi lá em Santa Cruz? Três para Romão É Romeu Romeu Romão do Galo É Quer dizer, o clima tá bom, professor, né É, o pessoal mudou um pouquinho aí Vamos ver até quando Gota É, mais uma vez aqui com ele, né Sempre que eu vou falar com ele Eu tenho que diminuir o ritmo Não é a mesma coisa Quando ele joga, né E aquela lá de Natal Que a gente fez Que quando a gente saísse de lá A gente comeu mal O potinho lá do seis lá Cheio de biscoito Em cima das mesinhas lá Pra cozinhar Durante a semana Já que não é lasanha Como é que é a comida da semana Lá no Corinthians? Ah, comida é boa Não tem na lasanha, pô Porque a lasanha é brincadeira Não dá não Elas enjoam demais Tem que ser E ó, o sai brasa Dá pra abusar o sai brasa Como me falaram Abusar o sai brasa Tá demais, né Não, não Os caras tão folgados demais Dendo que uma comida daquela ali Tá enjoando já, pô Brincadeira, pô Sei que tá muito lento aí É posterior É tudo junto Aqui hoje, ó Jogador aqui, ó Pode ser Ainda diz que não tem jogador chinelinho, né Mas é normal, né Não é da vontade da gente não Mas acontece É isso aí, garoto Isso aqui é o Everton Ele fala muito ligeiro O perigo é a gente conversar com ele Para ler uma bíblia Você imagina quando é que a gente acaba Eu queria estar escutando O que o Pedinho tá dizendo ali Eu vou ditar o que o Pedinho tá dizendo ali Olha, meu trabalho é Um trabalho pro telefone Você sabe que Se eu pegar o seu telefone E botar no meu bolso Eu chego e digo Olha, alguém ligou pra você Mas esse momento é na hora do jogo Então você Bota as mãos no bolso Tem que jogar sério Jogar bonito E você sabe Aqui no meu trabalho Eu não quero saber de jogador safado E empresário safado Então A equipe tem que jogar bem Todo jogo E aqui na frente da torcida É bom que ele tá fazendo Mas nem um gesto Aí fica difícil Olha Primeiramente Eu quero que Tenha empenho Muito trabalho Todo dia Não Não, não, não Eu não consigo fazer isso de longe não É isso aí pessoal Já viram aqui como é que tá sendo o negócio Professor Chegou hoje Já botou o time pra treinar Por enquanto tá fazendo só aquecimento Daqui a pouco Vai ter a movimentação dentro do campo Já vai começar a dar as suas táticas Tudo novo aqui já Treinador novo Jogador novo Que chegou também Mas que já estava aqui Só não foi aproveitado ainda Acho que o Pedrinho agora deve dar uma aproveitada Nos jogadores novos Mas é isso aí O nosso trabalho continua Você já vira aí que os jogadores gostaram até Que o Naldinho voltou O negócio aí né garoto É isso aí ó Resenha Todo mundo feliz aqui Espero que continue assim Que seja Isso também dentro do campo Com o Pedrinho Almoquerque O nosso parceiro Tá garotinho Pedrinho é o nosso parceiro Do Pinó É isso aí Tudo isso em nome do supermercado Para e compre Do Wagner Vitaquero Da Medida Moda E do Cassinho Que é claro Da Chapelaria Pinó Tchê garoto Então é isso aí Estão os meninos correndo aqui ó Olha Olha É o Ito da Sola Pinó o que? Tchê Os caras estão assistindo Essas matérias garoto Para e compre E Pinó Tchê Chapelaria Pinó Vamos embora Vamos botar essa matéria aí Que hoje Mais uma nova história Já foi o Clebson Já foi o Gaúcho Já foi o Netinho Maradona Bye bye E agora ele É isso aí Que vocês já sabem Como é que é as coisas Então vamos lá Pedrinho Almoquerque Aqui É isso aí É galo Tchê Bora lá Vambora